Olá pessoal, olá amigos cervejeiros, hoje eu vou apresentar para vocês a Masterpiece Dortmund, Masterpiece Dortmund que já está aqui nessa linda lata, Masterpiece Dortmund, essa lata cinza aqui maravilhosa de 473 ml, ela é da cervejaria Masterpiece, origem Niterói, Rio de Janeiro, ela é da escola alemã, o estilo é Andenbier, seu estilo é Andenbier, ela promete ser uma cerveja com uma combinação de café e chocolate amargo e também uma nota frutada de ameixa, bom, sem mais delongas e sem mais delongas mesmo, vamos logo para degustação, bom pessoal, para degustar a cerveja eu trouxe esse copo do dia de los muertos, um dia muito comemorado no México, bom, vamos lá pessoal, eu vou abrir a latinha sem mais delongas, vamos ver a sua cor, a sua carbonatação, dessa vez caiu certinho na latinha sem eu derrubar um pingo, vou deixar a latinha aqui, olha, eu sinto o cheiro de chocolate amargo, café muito pouco, e só, ela tem uma cor castanha, marrom acastanhado, um pouquinho turva, um pouquinho turva, um pouquinho turva, uma bela espuma, uma bela espuma, bom, vamos logo degustar e sentir essa maravilha, chocolate amargo é uma combinação bem, bem, é uma combinação, é combinação assim, bem balanceada do chocolate amargo café, porque nenhum sobrepõe o sabor do outro, ela também é vencedora da medalha de prata do concurso brasileiro de cerveja de 2021, quer dizer, um concurso recente, e ela venceu, é um pouquinho ácida, um pouquinho, tem um pouquinho, tem um final seco, ela é da cidade, a cidade alemã de Dortmund, Dorotemon, vou pegar mais informações dela, 7% de teor alcoólico, a temperatura ideal é de 4 a 6 graus, uma cerveja muito gostosa, deixa eu pegar aqui, tem um ótimo drinkability, e o que eu gostei realmente é que o chocolate amargo não sobrepõe ao sabor de café, nem o café é o chocolate amargo, diz que tem um frutado de ameixa seca, mas não senti muito, e sua harmonização, ela harmoniza bem com churrasco texano, mas churrasco brasileiro também, combina muito bem, é copa de lombo defumado, e trufa de chocolate, acredito que também com chocolate amargo combina perfeitamente, ou mousse de chocolate, qualquer sobremesa nesse sentido. A minha nota para ela, está 8, é fácil de beber, um ótimo drinkability, um ótimo sabor, E é isso, se você assistiu o vídeo até aqui, se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, deslike, comente, compartilhe, E se você tiver alguma sugestão de cerveja, uma cerveja popular, qualquer outra sugestão de cerveja que você gostaria que a gente degustasse, até para saber que seu gosto é igual ao nosso, porque cada paladar, cada pessoa, por mais que a cerveja seja idêntica, vai sentir um sabor diferente, vai sentir um aroma diferente, ou provavelmente, talvez um aroma aproximado do que você está sentindo, vai gostar ou não vai gostar, vai gostar de mais amargo, de menos amargo, isso depende muito de pessoa para pessoa, e é isso aí pessoal, A próxima cerveja, que eu já deixei aqui, vai ser essa, a Razy Conrope Rush, Razy Ipa Conrope Rush, peraí, acho que eu não focalizei bem aqui, ela também vem nessa linda lata, da escola americana, mas isso é uma outra história para um outro vídeo, e é isso aí pessoal, esse é o cenário que improvisei aqui, achei que está ficando legal, deixe sua opinião, saúde e até a próxima!